Tá correndo um desticho Um zum 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 leve traz Que jogar comida no lixo É coisa que não se faz Espalhe esse cochicho Fale até não poder mais Não caia nessa besteira Sem comida na lixeira Não caia nessa besteira Sem comida na lixeira Tanta gente passando fome Seja moço, velho ou menino Seja mulher ou seja homem O alimento é divino Sem ele a gente some Não cometa o desatino Se sobra o que consome Doe, ajuda e quebra essa Vamos ao que interessa Quem tem fome tem pressa Vamos ao que interessa Quem tem fome tem pressa